Música Meus amigos, tudo bem? Olha onde estamos! Dia chuvoso aqui na Inglaterra, em Silverstone Segunda-feira, logo depois da minha corrida em Middle High Corrida muito complicada, a gente errou na estratégia Tivemos uma classificação complicada, final de semana também Muitas inconsistências Aí com punição por ter trocado o motor, a gente largou lá de trás Tentamos uma estratégia de três paradas, que foi errado Todo mundo de décimo sexto pra primeiro Todos fizeram duas paradas E aí de décimo sexto pra trás Fizeram três paradas A gente podia ter terminado em vigésimo Uma posição, duas posições atrás do Graham Mas no final é Tivemos um plano no último pit stop Perdi alguns segundos e Não quis atrapalhar os líderes Então acabei perdendo muito tempo Não conseguimos maximizar O potencial da estratégia de três paradas Que é ter sido P20 e P19 A gente terminou em P24 Estou aqui em Silverson porque vou estar testando o carro da Haas O VF24 Primeira vez que eu vou pilotar esse carro É um Fórmula 1, já pilotei várias vezes Mas o carro é diferente Parece que vai estar chovendo amanhã Então vai ser interessante Provar esse carro na chuva O time fez um ótimo trabalho esse final de semana Terminou em sexto com o Nico Então o time vem crescendo aí E eu estou feliz de estar aqui com eles E ver a galera toda da Haas Acompanha o treino comigo Pro treino eu vou usar o quarto do Nico Ele tem essa bandeira aqui Com todas as corridas E comentários pra Todas as corridas que ele fez Começando em Bahrein E aí Silverson Gol pra Piscito Classificação sexto Corrida sexto Mais coisas Meu, pra vocês entenderem a logística Terminou a corrida ontem Quatro da tarde Tive meia hora pra sair do carro Ter o briefing com o time Direto pro aeroporto de Cleveland Que ficava uma hora e meia da pista Peguei um voo oito da noite Pra Dublin Com conexão pra Londres Eu dormi tipo No máximo duas horas no avião Cheguei aqui em Londres Dez da manhã E vim direto pra pista Pra fazer essas finalizações Com meus pedais Volante Assento E nossa Tô cansado Dormi pouco E ontem a corrida fisicamente Foi muito cansativa Foi bandeira verde A corrida inteira Com três paradas Você tinha que tentar Exigir o máximo dos pneus E empurrar e acelerar muito Pra pegar pace Pra tá rápido Nossa Tô cansado Mas hoje eu vou dormir bem E tá Bem recuperado Pro treino amanhã E minha garrafinha top Da Hulk Garrafa nova Não usei esse ano ainda Essa aqui eu acho que vou levar pra casa comigo Da hora hein Todo meu outro equipamento Luva Meu capacete Hans Leva Mas tá na garagem Isso aqui Vou colocar no joelho Microfone Que fica dentro da balaclava Show E temos treino nos próximos dois dias Mas o pessoal já tá Empacotando tudo Pra ir pra próxima corrida Que é na Hungria Só tem três times testando aqui Não, quatro Haas, McLaren, Red Bull E Williams Então o resto dos times Estão já colocando tudo Nos caminhões Pra ir pra Budapesta Bom dia pessoal Estamos na pista em Silverstone Tamo no outro lado do time São oito horas da manhã Daqui uma hora eu vou estar na pista E tá chovendo Nossa, a porta Caraca A porta já tava quebrada Não que vem A porta já tá na pista Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?